Veja a gente descobrir que o melhor público está aqui, o melhor público português está aqui, na Madeira. Não há melhor ilha, não há melhor pessoa, não há melhor comida, não há melhor clima. Opa! Eu acho que já fui madeirense, numa outra vida ou qualquer coisa assim. E sempre que nós cá voltamos, fica sempre saudade, fica sempre história. Vamos fazer história outra vez? Opa! Nunca foi tão bem até aqui, pois nunca disse o pão de Deus pra mim. Não conseguiste o lito que eu senti, no dia em que eu cresci, estou a nascer. E mesmo que o tempo, o que? Gosto lá fora, eu juro que sou o único que nunca te abandona. E mesmo que o vento, te leve agora. E sempre serás o fim e o início da minha história. Dá-me a história, dá-me a história. Dá-me a história, dá-me a história, da nossa história. Tu sempre serás o fim e o início da minha história. E aí, 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 e aí E sei que nunca te, nunca te mereces Por ser isso que nunca fui pra ti E mesmo que o tempo passe lá fora Eu juro que sou o único que nunca te abandona E mesmo que o vento te leve agora Tu sempre serás o fim, o início da minha história Essa tua história Tu sempre serás o fim, o início da minha história Tu sempre serás o fim, o início da minha história Mais um Muito obrigado, Gipane Branco.